Olha aqui, gente! Cadê? Hello, Unigirls! And Unibus! E hoje nós vamos jogar... Não! Hoje, mamãe, vai ser revelado o maior segredo da Victoria Mine Blocks! Sério? Sim, da Victoria Mine Blocks. E eu vou mostrar uma coisa inédita. E é tu que vai mostrar? É. Daqui a pouco eu mostro. É o quê? Não. É o nome verdadeiro? Não. Porque a Mine Blocks não existe, né? Deixa... Veja aí como é que é. Tô com a pulga atrás da orelha, hein? Tô muito curioso. E vocês aí em casa, hein? Então deixa logo muito like nesse vídeo se você também ficou curioso. Oi! E, Unis, esse aqui é o primeiro vídeo da Victoria Mine Blocks. Então vamos ver. É há três anos atrás. Será que era muito diferente o gesto dela falar, a voz... Eu acho que é. Então vamos dar play? Galerinha, tudo bem com vocês? Ai, a voz dela era bem pequenininha. Você era de quem era pequenininha, né? Sim. E o Unis também, esse jogo aqui tava super na moda antes. E que jogo é esse? Que eu nem sei. Ah, eu lembro. Tu jogava mesmo. E vai. Primeiro vídeo do meu canal. Primeiro vídeo do canal dela. Bom, tu jogava muito também esse jogo aí que eu lembro. Sim, mas eu falei. Olá, Galerinha. É. A mãe dela. A mãe dela. A mãe dela é. A mãe dela é. É. Ah, legal. Ah, a Valentina era muito viciada desse jogo. Eu era mesmo. Tu e o Vito. O Vito não. É, jogava também. Jogava? Jogava. Não sei, gente. Será que ela era boa? Ela era boa. Pelo que eu tô vendo aqui, né, Valentina? Sim. Ela era bem... Ela tinha muita agilidade. Ela tinha muita agilidade. Porque até agora ela tá indo muito bem. Porque fica rápido, né? É. Fica rápido, né, filha? Ela... É, fica rápido, fica. Ela tá bem certinha, viu? Ela já era boa. Sim. Ei, galera, não pode fechar. Será que ela treinou muito pra fazer esse vídeo, hein, gente? Eu não sei. E o Unis, desde o primeiro vídeo, ela já era bem, né? Tipo... Bem. Falava bem, né? Ela conversava toda hora, tal, né? Ela era roxa. Talvez, talvez. Igual a Valentina aí, ó. Não pode fechar, galera. É feio. Só que se for na sua casa. Uh! Nem na sua casa não pode não. Mentira, Júlia. Se sua mãe deixar, né? Vitória também foi Júlia. I'm sorry. O que ela falou? Eu que disse. Mentira, Júlia. Mas é Vitória. Parece que ela tá indo muito bem, não tá? Ela tá indo muito bem. Gente... Gente... O papai, ele falou tanto Júlia... Uh! Tacou a cabeça. Vem na hora que a gente falou... Vem na hora que a gente falou... Vem na hora que a gente falou, Unis. Que ela tava bem. Ela morreu. E morreu. E Unis. Então... A mamãe, ela tinha falado... Júlia. É, Júlia. Porque ela assistiu a Júlia Money Girl. A Vitória Money Blocks. Daí a mamãe... É muito parecida assim. Tudo é Mine, né? Aí... Um é Blocks, o outro é Girl. É. Tudo cool. E a minha é Unigirl. E a Valentina é Unigirl. Tudo é Girl, gente. Tudo é Girl, é? Não. É Blocks. Aí ela quer é Blocks. É verdade. É, mas também é legal. Tudo é Uni. Não. Não? Não é Mine. Mas a minha não é. É verdade. Eu tô ficando é zonda. Gente, né? É muito doido. Quem? Tá pulando. Que que é doido? A gente. Tá. Ela tá pulando aqui, ó. Pegou o... Que eu não sei. Ah! Ela bateu o quengo na cabeça. Gente. Quengo? Quengo na cabeça. A senhora falou. A senhora falou. Ela bateu o quengo na cabeça. Eu tô com medo. 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 Ela não pegou. Não pegou? Não. Valentina, tu se garantia muito nesse jogo. Tu quer jogar esse jogo qualquer dia? Sim, gente. Aqui no canal. O que que vocês acham, gente? Eu já vou ser bem nube. Porque faz tempo que tu não joga, né? Que legal vocês terem. Eu fico vendo isso aí. Eu fico com vontade de pular, Valentina. Pois que é eu. Eu fico com vontade assim. Uau! E o pessoal pediu onde? Lá no Instagram. Lá no Instagram vocês pediram muito pra Valentina reagir o vídeo da Vitória. Então se vocês querem mais reações, vão lá comentar no Instagram. Valentina Pontes, OFC. E comenta lá na última foto que eu postei. Qual pessoa vocês querem que ela reaja no próximo vídeo? Qual gamer? Que a gente vai até não ser aqui a pessoa. Sim, aí dependendo disso. Se for muitos comentários pedindo a mesma, a gente vai falar aqui o nome de vocês. Tá bom? É. É, amor. Valentina. Vamos ver logo no Roblox? Você já viu esse aqui como é que era, né? Produção. Gente, tô ansiosa pra mostrar a surpresa. Aí, Marquinho. Quando é a surpresa? O pessoal tá esperando. Vocês deixaram o like? Deixaram o like agora? Tem que deixar o like, hein? Tem só 100 inscritos, gente. Que legal. Tem, é? Ah, que legal. 100 inscritos. 100. Os primeiros 100. Uau. 100 mil é 100? 100 inscritos. 100 inscritos? Aham. Ai, que massa. Olha aqui os 100 inscritos dela, gente. Que legal. Não, é sério. Gente, é isso aí. Você tem que comemorar todos os números, gente. É muito importante. E o Ulis agora é os primeiros 100 inscritos. Ela comemorando. Fez uma festa no Roblox, é? É, lá no Meep City. Vai dar pra ir. Despacito. Uhuu. E aí, galera? E vocês? Eu só tenho a menor. Eu tô aqui pra pegar minha mão. Despacito. Gosto dessa música aí, Valentina. Naquele justi desse que eu ganho. Eu cheguei uma vez da senhora. Só uma. Deixa eu botar o primeiro vídeo de meu bloco. Vai, bota lá. Esse não, ela não. Ah, é verdade. Essa é a dos 100 inscritos, que ela comemorou. Fez uma festa. Pelo menos, é esse. Não sei se ela pagou antes, né? Mas... Esse aqui é o que tá aqui no ar. A Ana mais doce, a mãe dela. A Ana mais doce, a mãe dela. Eita, Glória! Estamos jogando com as inscritas! E aí? Olha aqui, ó. Com o danço, né? Amo vocês. Aleluia! Aham. Valentina, vamos jogar qualquer dia com os inscritos também? Vamos! O que vocês acham, hein, gente? Vamos marcar a hora. Tá muito alto. Baixa um pouquinho. É. E, gente, a gente bota lá no Instagram, né? Qual a hora a gente faz. Eu vou divulgar lá no Instagram o dia e a hora que a Valentina vai fazer o Jogando com os inscritos. Então, se você não segue a Valentina, vai logo lá que eu vou anunciar lá, né? Talvez vai colocar o meu nome, né? Sim. Ah, é o teu, né? Pra entrar na tua sala. O teu nick, é verdade. Fica ligado! Ela falou, vamos comer leitice, né, Vitoria? Letícia? É, ela falou aqui, ó. Olha isso. Calma. Não. Não vou ter muito. É Camille? É Camille? É Camille? É Camille? É Camille? Mas ela falou, vamos comer leitice. É Camille? É Camille? Ela falou Camille e depois falou. Será que a Luz Brasileira já era uma? Será que ela usa um subnome? Vitória Letícia? Vamos comer a Letícia! Vamos comer! Viu? Vamos comer a Letícia! Viu? Vamos comer! Será que a Letícia é o verdadeiro nome da Vitória? Será que era esse? Tchã, 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 tchã! Não, negativo. Marquinhos, mostra logo esse negócio. Reagei que eu vou... Ai, dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Vai, quero ouvir. Cadê as meninas? Eu espirrei, tô pra ela espirrar de novo. Oi, 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 oi. Tchã! Saúde! Saúde! Saúde. Ah, essa é a Letícia. Ai, meu Deus. Oi, Letícia. Oi, Letícia. Quem é a Letícia? E cadê a Vitória? Essa rosa? Ah! De cabelo rosa é a Vitória? Não, Letícia. A Letícia é a mãe dela. A mãe dela. É a mãe dela, gente. É? Por que tu tá cochichando? Por que a gente fica... Hã? Por que tu não sabia, não, o nome da mãe dela? Não, porque ela praticamente... Eu não conseguia ver o nome. Não conseguia, não. Disse meu primeiro. Agora, sei. Vai, continua. É porque elas não falam a Letícia. Esse aqui, será que é o único da mãe dela? Porque tem duas do mesmo cabelo da mãe dela, né? É. Ela mostrou a frente. Ela mostrou a frente. Mostrou só que eu esqueci como é que era. Eu só esqueci o que era. E aí, galerinha? E aí, galerinha? A voz dela ainda é assim, filha? Mudou muito. Mudou. Mudou um pouco. Mudou. Mudou. Ela engrossou a voz e ela fala agora sim. Não. 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 A mãe dela não mudou a voz não, né? A mãe dela. A mãe dela já era grande, já era adulto, né? Mudou um pouquinho. Ela tomou. Asteróide? Não. Também pode ser por causa que a gravação tava mais bem feita. Verdade. A câmera também. O som. É verdade. Muda muito. A minha voz pode olhar também como mudou. Os primeiros vídeos. Não aqui. A gente gravava com a camerazinha forreca. Zero call. Obrigado, Jesus. Agradecer. Gente, minha família tá toda fashion. Toda fashionista? Cadê? Eita. Olha o óculos dela, meninas. A menina é rosa. Você é muito fashion. A pele rosa. Toda ela gosta de rosa. Eu também gosto. Até a leite em cima dela. A Vitória também gosta porque o cabelo dela é rosa. Eita, o óculos. Ela é colorida daquela lá, tu viu? Eita, que coisa tá travando. Tem o que, Marquinhos? A surpresa? Cadê? Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha, é o seguinte, gente. Eu vi o café. Deixa eu ver. Eu tava esperando. Eu vou mostrar. Olha que de longe aqui. Valentino! Tem cabelo rosa. E o olho azul é verde. É verde. Marquinhos, como ela é linda. Essa daí. Verdadeira! Mostra, Marquinhos, pessoal. Uau! Aqui! Gente, eu tô mostrando aqui de longe. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha ali no espelho. Olha ali no espelho. Olha aqui. Eu tô mostrando aqui de longe. Olha aqui. Olha aqui. Ai, eu vi ali. Olha aqui. Todo mundo tá vendo. Gente! Marquinhos, como vai descobrir o que é ela? Como vai descobrir o que é ela? Olha só! Como foi que a gente descobriu o que é ela? Olha o seguinte, gente. Vai pra lá! Deixa eu ver! Vai pra lá! Vai pra lá! Vai pra lá! Eu quero ver! Vai pra lá, Marquinhos! Quem vai? Estou brigando aqui com o celular. Eu tô querendo! Não, calma! Calma! Levou, levou! Levou, levou. Mostra aí daí! É verdade, Marquinhos? Mostra daí! Mostra daí! Não, mostra daí! É verdade? É verdade? É? Deixa eu ver! Olha aqui, gente! Cadê? Cadê? Deixa eu ver se isso aqui senta. Eu quero ver também, Valentina. Diz mais ou menos como é que ela é. Cabelo rosa. Ela tem um cabelo bem rosa. Igual a matadela. Tem olhos verdes. É verdes. E tem um colar muito bonito, umas pulseiras e uma blusa cinza de alcinha. E tem algumas pulseiras. E tem, Marquinhos, é ela mesmo? Calma! Como tu achou ela? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler a descrição. O pai dela não mandou pra mim. Valentina. Olha a pesquisa aí! Cadê? Menina de cabelo rosa. É do canal Helena Helena! Porque pode ter dia que não trolou as pessoas. Amor, tu trolou a gente! Papai! Não gostei, gente! Comenta aqui embaixo, papai trollador. Ah, Valentina, eu vou ligar pra ela depois pra tu, tá? Ligar? É. Então ela vai me dar. Jura! Vitora! Vitora! Ei, Vitora! Vai lá no Instagram da Vartinha e chamar ela no direct que ela quer te conhecer. Beijo, me liga! Valentina! Beijo, me liga! E é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. A gente não vai me chamar ninguém, né? Se ela mandar. Não, vamos não. Claro que não. Como não? Mas se ela autorizar, né, amor? Não, Deus me liga. Ela não quer, não. Se ela autorizar, eu tô falando. Mas ela não quer! Mas se ela autorizar, eu mostro! E se ela autorizar, eu mostro! Não, mamãe. Se ela não mostra no vídeo, porque ela vai mostrar ali, né? Ela vai mostrar pra nós, né? Nós pode ver. Não. Eu tô curiosa. Foi, não? Você também, Valentina. É muita responsa. Mas se ela mostrar pra nós. É. É duas. Se ela fizer uma videochamada com a gente, hein? Aí eu dou um print e mostro pra vocês. Tô brincando, gente. Faz isso aqui, ó. Tô mostrando. Eu tô só brincando, Vitor. Eu não mostro, não. Vou pesquisar no Google. Tô brincando, gente. Então foi isso, né? Dá o quê? Dá muito like, né? Muito like se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se inscreve no canal. Dá o seu unilike. Unilike. E também vamos pedir qual é o próximo... Sim, comenta lá no Instagram da Valentina qual é a próxima gamer ou o próximo gamer que vocês querem que a gente reage aqui. E também dá uma dica. Isso aí, né? Gente, que pode ser canal pequeno ou grande. Sim, então tu faz, gente. Não precisa ter milhão, dois milhão. Pode ser cem mil, cinco mil. Bota aí. Comenta lá, tá bom? E me dá uma dica aí de canal de game, né? Também. Novo, né filha? Que tu tá muito acelerada em todos que tu já viu tudo, né? Eu tô assistindo alguns vídeos de Minecraft de algumas pessoas aí. Hum, tá legal? É. É, tem muitos que tu gosta, né filha? Sim, gente. Tem a Natasha Panda, tem a Melzinha, a Mel Game. Tem um monte, muitas outras. Tem a Bia Game mesmo. Tem a Bia Game. É, muita gente. Ela assiste tudo que é game, ela tá assistindo agora. Tá só nos games, né filha? Sim, gente. Então dá o que muito? Une like. Sim, tem que dar assim, tá? Ó. Une like pra valer. Assim, une like. Faz um ouro. Ah, entendi. Une like pra valer. Une like pra valer. Une like pra valer. E que o Papai do Céu se abençoe. Amém. Amém. Beijos. Tchau. Tchau.